Olá família bom dia senhor bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, saí agora dos treinos, agora vou a paragem, vou fazer umas comprinhas básicas, como já estou aqui perto dos treinos então não queria sair dos treinos, vai para casa, trocar de roupa, depois ir nas praças, causa tipo um transtorno, gosto mesmo depois, sempre quando eu sei que eu vou fazer umas comprinhas básicas, levo o dinheiro comigo, depois dos treinos eu vou fazer as comprinhas, umas comprinhas bem básicas porque tenho muita coisa para fazer, assim que eu chegar em casa tenho almoço para fazer e ainda nem deixei o feijão no fogo, mas tudo por etapas, agora vou para a praça vou levar-vos comigo, então sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal, já deixe seu like, se inscreve no canal se você é novo aqui, e é isso, bora, estava a me olhar tipo maluco, estava vendo, olha a cara, estava a me olhar os carros parados Olá tias, acabei de chegar, são agora 10 horas, minha casa está um nojo, minha casa está muito desorganizada nem sei até onde começar, ainda com a roupa, ainda com a roupa dos treinos, assim que eu cheguei, o Júnior está bem sensível o público, ele está gripado, já partilhei com vocês lá no Instagram, ele está gripado, então está bem sensível mas ontem não dormi a noite toda, e eu estou a desconfiar que além da gripe, ele está nas sedentes então é por causa dele, ele sempre que está nas sedentes, fica assim, bem sensível então é isso, mas agora vou organizar as compras, vou vos mostrar as compras, vou organizar, vou dar um jeito deixa eu vos mostrar como é que a minha casa está um nojo Adriana está aí a dormir, olha como é que isso está, o Júnior estava fazendo confusão na Ariane Ariane, ele tinha ele metido no carrinho, olha, ele tirou fralda, meteu fralda no chão o chão está todo sujo, olha aqui, cima da mesa, palito Júnior espalhou tudo no chão manas, a minha cara está toda desorganizada, está tudo sujo, mas enfim que são as compras, meti aqui, comprei batata, uma quantidade considerável esse saco todo comprei batata de dois mil coanas, olha o Júnior está a me ajudar, Júnior está a ajudar a mamã, né a mostrar nas manas, né diz tias, aqui é feijão, comprei dois frutos de feijão, feijão está a R$650,00 lembrando que as minhas compras, aqui na Pumangô, daqui do Quilamba comprei banana de manas, eu gosto dessa banana, essa banana é da banda deixa eu vos mostrar uma, estão a ver, essa aqui, da banda bem, ela tem boa, essa banana é boa, é fixe, então comprei, isso tudo aqui que vocês estão a ver aqui em mil coanas, aqui tem dois quilos de ginguba, um quilo é este, outro quilo é este que está aqui tem tomate, comprei uma quantidade considerável de tomate deixa eu mostrar um quilo de tomate, comprei de R$800,00, estão a ver, mano, aqui como tem muita gente que mora aqui no Quilamba, eu digo os preços, que é para vocês verem já e comprar, é onde vos facilita mais este tudo, aqui é R$800,00, um monte é de R$200,00, aqui tem um quiabo que eu vou fazer para o almoço aqui tem jemboa, deixa eu ver aqui, tem jemboa, aqui é banana pão, comprei de R$500,00 também então a ver se fosse aqui nos mamadus, mano, nem mil coanas aqui, ela seria muito mais então lá na Pumangô, dá jeito para comprar essas coisinhas, aqui é limão, olha, isso tudo aqui de limão limão, custou R$500,00, limão bem lindo, filho, olha só, bateu o ecrã do telemóvel, até desfocou e ela voltou a focar novamente, está a ver, bem bonito, é R$500,00, então comprei 5 montes de R$500,00, ah, estava me esquecendo de vos dizer comprei também muco, ah, comprei laranja também, esqueci, comprei laranja, comprei um balde de mucoa, para me fazer gelado para minhas princesas olha só para, isso aqui é o que? Ah, é abóbora, comprei abóbora para fazer sopinha para os meninos, ainda já tem sopa para hoje, que eu fiz ontem então isso é só para amanhã e depois da manhã, ah, jemboa para o almoço, manas, as compras é basicamente isso super simples, agora vou já organizar, porque minha casa está um caos, olha a cozinha, manas, sem filtro, sem filtro, olha aqui tudo sujo, olha aí, tem cenoura aqui, comprou-se ontem, nem consegui lavar o Júnior, manas, está terrível e a minha casa está toda suja, família Fábio, manas, consegui despachar um bom bocado limpei ali, também organizei já essa roupa, ali os alimentos, organizei o balde do lixo, como é que está cheio depois vou ter que mandar, aqui está sim, vê, está sujo, mas não acabei, mas está, pelo menos está limpo, né a louça toda limpa, só vou já organizar, aqui tudo limpo, o fogão também tudo limpo, estava até a fazer o almoço mas tive de apagar, porque o Júnior começou a fazer confusão, estão a ver, tudo limpo aqui agora tem esses lixos de jimboa, mas pelo menos está tudo limpo, isso é a roupa que eu tirei da máquina que vou daqui a nada, e por aqui estamos assim, vou dar um jeito dessa, o calção de tanda vou dar um jeitinho aqui na sala, vou deixar o pessoal já almoçado, porque quero sair, então estou aqui a despachar bem rápido, mas vou ainda sentar um bocadinho para dar de mamar enfim, o Júnior dormiu, quer dizer, o Júnior está aí com o pai dele, então agora vim já despachar o almoço temperadinho, olha, também já está quente, ah, nada, já metiu, fui no fogo, fui para ver fubá, tchuuu, fubá acabou vou cozinhar, vou piscar, porque nem tempo de comer matavixá tive, só comi uma banana vou piscar jimboa, olha aqui, manas, fubá, tchuuu, a Tupia já foi comprar, pedi para ele comprar em uma loja, numa loja aqui, na loja da vizinha, é uma loja de vizinha, um dia ainda vou lá para vocês conhecerem, é a loja, vendem muitas coisas assim naturais, orgânicas, que vendem mesmo no 30, nas praças, não é de fazenda nem nada, então eu gosto muito de comprar lá, tem coisas que eu compro na vizinha, tem coisas que eu compro na Pumangô, tipo coisas de alho, 맛있, tudo bola agora vi, quem mais em conta, comprar aqui na vizinha do Pumangô, e ah, todos já despacharam, o almoço quase Manas tão a ver? A fubá chegou, essa fubá é a pedra nacional, que cheira ele mesmo ao milho azedo Já não sei se tem mais ou menos quantos quilos, penso que aqui deve ter uns 5 quilos, uns 5 ou 6 quilos, talvez é assim. Tá a ver, manas, olha lá, bem branquita, não está confusão com o Junior, não sei lá. Tobias foi na rua com o minuto, que já está gripado. Olha o que compraram, manas, olha o que compraram. Ei, sua mamãe vai ser pai responsável ou isso? Grande pai responsável. Não, é para as manas saberem que tempo é esse pai responsável. Você é... E está dando um minuto, não vale a pena dar mais um minuto lá só. Deu na minuto. Adriana, você pediu para escolher? É lá que tem o Adriana do novo. Não, Adriana, pediste? Pediste? Não, 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 não. Se te darem veneno de veneno, toma só de vez em quando, vai te fazer bem, né? Veneno, não é de coisa. Isso é veneno aos poucos. Ah! Nada, olha só. Olha, ainda agora que arrumei, cozinha. Ah, família! E não comprou suma, manas. Comprou bueta no congelador da geleira. Nada. Nada. Tchau, tchau 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 Enfim, manas Consegui terminar Organizar a casa todinha Agora vou tomar um banho Porque estou exausta Estou cansada E ainda vou sair no instante Mas vou fechar já Deixa eu meter Na pausa Para todos os direitos de autor Tudo que entra lá Repetidamente E aí, manas Agora vou tomar um banho Porque vou sair bem rápido Já são 14 horas Vou sair bem rápido Depois eu vou para cá E aí vou terminar já que o vídeo Que é para não ficar muito longo É o que? Estou mal Está me olhando aqui por quê? Estou visto também, eu não Espero que vocês gostam do vídeo Manas, dessa adrenalina Consegui finalizar A casa está toda limpa As crianças já almoçaram A sopinha do Júnior também já está Ontem fiz Está na geleira Ainda tem para hoje É isso, manas Um beijo no coração de cada um Um beijo no vossos corações E até o próximo vídeo Tchau